Show, 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 Showtime aqui na 91.7 Com Megaskills e J.M.C. a.k.a. Kongo Records Showtime Trajamos pela Mayanga com os Mayangas Yanni Cruz e Baby J aqui no Showtime na 91.7 Esta é uma vibe, uma vibe muito, muito, muito dope Baby, hoje não, ya? Hoje não, please Mayangas, boa noite, bem-vindos Boa noite, boa noite, ouvintes da MFM No programa Showtime Mayangas, uma nova vida, it is what it is, nigga Yes, sir Ya, boa noite, estamos na casa Baby J na casa, Mayangas na casa Vamos fazer a festa Ok, duas vozes Dois elementos aqui dos Mayangas E o pessoal deve estar a perguntar Mas peraí, falta um elemento Não, acho que Essa pergunta é frequente Essas alturas do campeonato Acho que o pessoal todo já, já tem noção Não, mas eu estou Sim, mas ainda Eu já recebi a mensagem A dizer que está a faltar uma estrofa Certo, certo, certo Mas até agora ainda há um pouquinho Por acaso, essa foi a primeira O ponto de inflexão no assunto Yasha foi a primeira música que nós fizemos sem eles Ok E então A partir desta música Começaram lá As questões, né As questões todas Mas pronto, a esta altura É só para dizer Prontos De uma vez por todas O Yasha é nosso irmão É família Mas não faz parte dos Mayangas De momento Isto é uma coisa que pode voltar É temporário Sim Ok Sempre com diálogos As coisas acontecem De momento Ainda não Mas vocês conseguem assim Rapidamente Em um minuto Dizer por que motivos É que o Yasha Foi afastado do grupo Ou por que motivos É que ele se afastou do grupo Olha O Bobbita quis assim Ah, meu Deus Mas é assim O grupo tem regras Yes Isso é tipo uma empresa Não é tipo O grupo é uma empresa Yes, sir 2007 até hoje Tem cláusulas Tem regras E tem coisa Mas Não é que dizer Que o Yasha Infrigiu todas as regras Porque nós também Já infringimos regras Good Mas Foi um momento Que já não dava mesmo Já não dava Foi uma conversa Nós O Yasha Não se afastou do grupo Porque dissemos Fora Não Foi diálogo Sentamos e dissemos É assim É assim Não está a acontecer isso 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 Mano Como é que é? É para olhar De momento eu não consigo mais agarrar-se Mambo Por causa disso As cenas terminaram bem Resumindo e concluindo Nós falamos todos Quase sempre Ok Nós crescemos no mesmo prédio As nossas mães conhecem A falecida mãe dele Que Deus eu tenha Era minha madrinha Então não tem como Não tem como terminar mal Essa cena Então Vamos agora fazer Essa viagem De 2007 A 2021 Que Vocês Vêm para cá E presenteiam-nos Com essas duas músicas Com vibes totalmente Dopes O que é que vem aí Dos Mayangas? Bom Nós somos conhecidos Por fazer aqui Algum rap alternativo Nós quando começamos Em 2007 Como bem o dizes Nós éramos Quem conhece bem No fundo Do poço Dos Mayangas Sabem que nós somos Street Negers Sempre fizemos Hardcore Rap Mas Houve a possibilidade Ou a sensibilidade Do vírus A estratégia De fazer algo Diferente E foi o que a gente Sempre O que sempre Imporou aqui Entre nós Então Desde 2007 Para cá Aliás Nós fomos É como estava A explicar ontem Lá no Os putos Que são da nossa Nós começamos Pelos rappers Mais wax Os rappers Mais não sei o que Que depois Não sabem vestir Que depois São bonitos Passaram por todas As fases Até hoje Até eu ler um comentário A semana passada Lá no Um dos nossos Fãs Que eu bem agradeço Lá no Facebook Ele diz assim Olha Eu odiava Esses malheiros Eu depois Comecei a engolir Eu depois Comecei a sentir Falta uma vez Por mês Da música deles E não sei o que Hoje eu sou fã Eu tiro o chapéu Esses moços A persistência A resiliência deles É muito forte Então hoje Admito que eu sou fã Desmangas Isso para mim Isso faz ganhar o dia Qualquer artista Faz todo sentido E agora Vamos tirar o álbum Dia 1 de maio É a consecução Dia 1 de maio já? Dia trabalhador Nós trabalhamos muito Trabalhamos muito Para tirar o álbum No dia 1 de maio 22 anos Para ter o primeiro CD O primeiro álbum Dos Mayangas Cai já no dia 1 E isto aqui é exclusivo Quer dizer Acho que é a primeira vez Que vamos à rádio E falar uma coisa dessas Não É que eu estou surpreso Também é a primeira rádio Que a gente anuncia isso Exatamente Ok Pessoal Dia 1 de maio Os Mayangas Lançam o primeiro álbum Em todas as plataformas digitais Em toda Exclusivo No Kishon Provavelmente No Kishon Vai sair antes Eles tiram sempre Umas horas antes E há E há E pronto Vai sair em exclusivo E quem gosta Do nosso Boas participações Quais são as participações? Vocês gostam Dita Finha Chelsea Chantel Tem o Phil Que Deus o tenha Tem os Pelucas Tem o Team KD E essa música Com os Pelucas É muito importante O pessoal ouvir Porque nós metemos os Pelucas A fazer algo Metemos os Pelucas A tanta rap É melhor ouvir É melhor ouvir É melhor ouvir Isso não se pode ouvir Aqui hoje ainda Só mesmo no álbum Só mesmo no álbum Nós não podemos Temos duas músicas Temos duas músicas E a Nick Só mais uma Nós não podemos Só mais uma Quantas músicas serão? 14 14 E a Nick Menos 11 Não, mas porque já O que é que acontece? Hoje não Que acabou de tocar É uma música Que já saiu Há algum tempo O Soro Que é uma música Que não podíamos Deixar de fora A música Soro Por causa Do teor Da mensagem É uma música Para os nossos Interqueridos Que já partiram Do mundo dos vivos Ok Não podíamos Deixar de fora E são músicas Que já saíram Então se nós Começamos a mostrar Todas as músicas Inéditas Inéditas Ficam Nesse caso São 12 inéditas 12 inéditas 12 inéditas Com essa do plano B O Wilson João O Yannick Está ocupado O Wilson Está ouvindo Vou te voltar a ligar Mas se estás a ver Quando estou atendendo É muito duro E quando o Yannick Diz do funk Dizemos Que a persistência A resiliência Isso é que faz De alguém Em qualquer ramo Isso é que faz Alguém Se ingrar Ou fazer alguma coisa É mesmo a resiliência E a persistência Nós No momento Como aconteceu O Yasha Sai do grupo E nós nunca mentimos Nunca escondemos Que o Yasha Era a cara do grupo O rosto do grupo E o Yasha Saindo do grupo Nós continuamos Para alguns grupos Já a parar Já 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 E nós Tivemos Tivemos Vários Vários Motivos De tentar Parar Mas não conseguimos Porque era uma coisa Que a gente gosta Mesmo E Graças a Deus Conseguimos gravar Por aí 60 70 músicas Para escolher 14 Nós queríamos tirar 20 músicas Quanto tempo levou? Muito tempo Nós já estamos com a ideia De tirar o segundo disco Nós já estamos a gravar o segundo disco Para o próximo ano Para o próximo ano Já tem data e tudo Não As datas é entre julho e novembro Então E porque também Recebemos informações Que pode haver Uma outra estratégia Que depois Com o tempo Vocês vão ouvir Porque também Pode vir uma bomba Que ninguém esperava Ok Em termos de projeto Em termos de projeto Então Estamos aqui a ver O segundo álbum O segundo álbum É essa bomba Então Vamos esperar E outra coisa A tal perseverança Que a gente O teu vídeo aí Deve ter parado Isso São as coisas do direto Isso é casonete Então Prontos É para dizer Que Prontos Quem é fã Quem é Quem é Admirador Quem é amigo Quem é familiar Quem não gosta De nós mesmo Que não gostar Tipo Às vezes eu penso assim Tipo A pessoa antes de julgar Primeiro vai ouvir O que é que tem ali E depois vem E julga Diz Ná pá Esse álbum Tá bom Pronto Mas eu acredito Que as pessoas Vão gostar muito Porque foi muito esforço É algo extremamente pessoal Por exemplo Nós cantamos Há 23, 24 anos Tirar o primeiro álbum Isso é É só para avisar Também Quem nos está ouvindo Do outro lado Que tudo é possível Com perseverança Com paciência E a gente chega lá Tens ouvindo Em linha Com Ah Ok Ok Na verdade Eu queria saber Essa música É mesmo do Yannick Mas por que não Por que não Essa música É extremamente linda Por que não Eu sei O que é que tu sentes Quando ouves Essa música Já 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 Essa cena caiu Essa cena caiu No meu grupo Do WhatsApp E não vem título Normalmente Quando é boa música Pego e Posso ficar no programa E eu fiquei assim Será que o Yannick Será que o Yannick Corona Kings Mas olha O Yannick lançou Uma música O ano passado Uma música Em que ele bifou Todo o gajo Que está no rap game Não 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 Mas é assim Que foi interpretada A música Eu não diria Que era bifo É um real talk É uma coisa Que eu tiro agora Todos os anos Já tem a de 2020 Também Já Sim Isso é Isso é rápido Não Já Já tirei a de 2020 Eu não bifo Simplesmente digo As coisas que aconteceram Sim Por isso Por exemplo Fulano Deixaram na namorada dele Tenho que falar Porque é uma coisa Que foi comentada Nas redes sociais E tal Então eu falo Não é bifo Eu vou falar Não é bifo É real talk As coisas se calhar Ficam esquecidas E eu digo Aconteceu 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 Não é assim Eu nunca tiro uma ilação Pessoal do assunto Por exemplo Eu nunca falo Se está certo ou errado Eu só digo Por exemplo Megas Que diz que Babi J É o rapper mais Vec Eu vou falar Você disse Numa altura do campeonato Do ano passado Você falou Ok Yes sir Dos Kronix Tem muita produção Os Kronix Os Kronix Estão a produzir Muitos Sim Eles produziram Uma música Muito forte E pronto As pessoas vão mesmo gostar Porque a concepção Do álbum Foi Milimetricamente Calculada Ok Então nós Criamos Claro Temos sempre Aquela diferença Em termos de sonoridade E nós Não somos conhecidos Por falar Mal nas letras Tipo Não diz Ah porque Madre isso Madre aquilo Sabe como é isto Não A gente é polite Fala como tem que ser Porque nós temos Uma base de fãs Por exemplo Menores de idade Muito grande Então nós queremos Aqui também Um pouco Orientar o outro lado A ter boas práticas Nem quer dizer Que a gente aqui Somos os imaculados Mas tentamos Tentamos também Passar uma imagem positiva Exatamente Daquilo que vocês Poderam apresentar Nesse projeto Oi Anique Os artistas inovam sempre O que é que vocês acham Que tem de diferente Nesse primeiro álbum? Olha Nós Para começar Temos 14 músicas Diferentes Umas das outras Ok As 14 músicas Em termos Temáticos Em termos sonoros São diferentes Umas das outras As 14 E depois tem Aquilo que é Pronto O rap Está direcionado Numa fase Num ritmo Que nós também Alguma outra música Tivemos De adaptar Pronto A New School Está a fazer Uma coisa Que todo mundo Está a ouvir Então nós Tínhamos que fazer Também aqui Alguma coisa Para que Para que as pessoas Saibam Por exemplo Quando a gente Os manhangas Não fazem Skills Para mim O skill É o mais fácil De se fazer No rap Tipo Eu agarrar Em 20 minutos Fazer Uma letra De 16 barras Com algumas Punchlines Isso é o mais fácil Do mundo E acabou Exatamente Então É por aí Mas na verdade Também Era a diferença Que a gente quis Por exemplo Na manhanga Os rappers São vistos Como todos Eles comerciais Nós também Não saímos disso Só que pronto Cada grupo Veio com uma sonoridade Nós também Queríamos Marcar presença Na nossa sonoridade Ok Começamos Quando começamos Começamos As pessoas Começaram a dizer Que tínhamos Sonoridade descalibrada Sonoridade Dos Zona 5 E ficavam mais Pendurados Na sonoridade Dos Zona 5 E para nós Era uma cena Muito fixe Foi Ser comparado Com a Zona 5 Todo mundo quis Então Nós ficamos Atentos a isso Oh Nós temos A sonoridade De Zona 5 Yannick Quer dizer Que esse momento Está bom Então vamos Apertar mais Aqui 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 Para depois As pessoas Tirarem Essa coisa Então passamos A fazer Músicas E pronto Saímos Dessa sonoridade E criamos A nossa não Mas temos A nossa sonoridade E nesse álbum São músicas Totalmente Diferentes Das outras Que as pessoas Já nos ouviram Porque Acabamos de dizer Aqui era a estratégia Nós somos assinados Pelas Xando Produções E quando assinamos Nós tínhamos Estratégia É tipo Qualquer outro clube Tem que chamar O jogador X Tem que fazer isso Tem que ter isso Para jogar Para fazer 11 Então era isso Mais ou menos O que acontecia Na Xando E nós fizemos Algumas músicas Não porque a gente Não quis Ou seja Era a estratégia E eles nos fez Entender por A mais B Por que era necessário Para fazer Aliás E funcionou E funcionou E aprendemos muito Muito agressivos Então para ele Foi muito mais fácil Gerir-nos Tu ias pôr alguém Um rapper Que é muito agressivo Nas letras E ia ser mais difícil Puxando Dizer Esta letra não sai Porque tu disse Isto aqui Foi muito mais fácil E temos que agradecer Porque em 2011 Doce Quando entramos Para achar Produções Somos conhecidos Por causa Da insistência E persistência Ok São agora 19 horas e 24 minutos A partir das 19h30 Nós temos Freestyle aqui Na 91.7 O Yannick E o Babi J Serão nossos juros Também Mas eu gostava Que vocês Bom Só temos duas músicas Na verdade Qual delas é que toca agora? Plano B Remix Plano B ou Remix Deixa já agora dizer Que o Plano B ou Remix Tem uma participação Da Ana Rosa Uma brasileira Do Rio de Janeiro Do The Voice Kids Ok Foi uma coisa estranha Porque ela Falamos com o time dela E o time dela Foi ver as nossas redes sociais E disse Não rapaz Eu vendo o que vocês fazem Vocês são angolanos Eu não vou cobrar nada Ok Eu não cobrou nada O vídeo também já está pronto Deve estar aí a sair Gravaram lá no Brasil Ela gravou no Brasil Ela gravou a parte dela No Brasil E mandou para cá Mas nós tivemos que pegar O vídeo maker lá Nice 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 A única coisa que a gente pagou Foi o vídeo que ela fez lá Mas está o espetáculo É uma senhora Que tem uma 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 Como se chama Uma qualidade enorme Então algum dia Da nossas vidas Vamos poder trazê-la aqui Num mega show Se calhar Quando os tempos melhorarem Trazê-la aqui Para ela ver que Muita gente Gosta O brasileiro Não tem muita noção Não tem noção Do quanto são amados aqui Exatamente Ok pessoal Fiquem então com O remix Que traz uma voz brasileira Voltamos daqui a pouco Nós estamos com os Maiangas Não se esqueçam O álbum será lançado No próximo dia do Trabalhador Dia 1 de maio E há lançamento Do álbum Cassete Do tempo das cassetes Em todas as plataformas Deixem-me já falar Que também vamos tirar Mil discos Vamos fazer mil discos físicos Só mil Porque Pronto Não estamos em tempo De ir às praças De independência De coisa Então quando a gente For cantar aos sítios Vamos começar a comercializar Os discos 5 dias 15, 20 discos Por dia Nós não importa Tipo Até chegar a acabar os mil Boa ideia Boa ideia Então voltamos daqui a pouco E eu São os Maiangas baby Show 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 Está dope Obrigado Eu desejo-vos Boa sorte Parabéns mesmo Pela persistência Acima de tudo E que Maiangas Continue a ser Maiangas Tal como sempre Fomos Habituados É nóis É nóis Fiquem tranquilos Como sempre Vamos aqui voltar a repetir Dia 1 de maio Maiangas Em todas as plataformas digitais E que são Unitel Do Tempo das Cassetes Vossos shoutouts Para a nossa equipa Fiquem atentos Temos os miúdos Que vão sair Acho que aqueles Vão nos passar Aqueles miúdos Não tem como Mas pronto É o shoutout É como sempre Para a nossa família Para a Maianga Para os nossos amigos Não tem muito shoutout E para Deus Sobretudo Bom O Babi J E o Yannick Ficam aqui Até as 20 Porque nós vamos Começar agora A batalha Do freestyle Babi J Não tem nenhum problema Em ser justo Não Não tenho Eu vou te dizer uma coisa Eu tenho muitos problemas De ser júri Porque Quando o Fly Nós já tivemos em projetos Do Fly E desistimos mesmo Por causa dessa cena Porque Depois começas a encarar Aquilo Tu tens amizades E disputas Depois que eu participar Tu conheces E pesa Às vezes o contrário É só por isso Mas como aqui Já vi que eu não conheço Ninguém Por isso que está certo Vocês conhecem os Maiangas? Conhecem, né? Ok Então Eles hoje farão parte Do corpo de jurado Continuem a amar os humanos Independentemente do voto Deixa ainda ouvir o Bito Isso é um clássico Isso é um clássico Isso é o Cleva Cleva gostava Mas depois se mete Isso é o Cleva E a Nica arrisca Sem mandar umas linhas De um minuto É rápido É rápido Babi J Então Os próximos dois minutos Serão aqui para os Maiangas E depois começamos A nossa batalha Nós hoje temos O sexta-feira 13 Sexta-feira Tás fixe Temos também o Styler Temos o Dr. P E o Dead Skid Meu cara Ok Vamos lá J Bora J Oi Oi Cruz baby Aqui com o Mega Cruz Freestyle Sabes que eu sou um estratégico Uh Um amo Saif Aqui nas calmas Quando faço o free Sempre me flota em chamas You know me Sempre em frente ao microfone Eu já passei fome Danone Uh Eu queria disparatar Mas aqui não Eu tô no MFM Meu nigga Sou underground You know my estilo Mais barulho Que um grilo Essas hoes Sabem que Mada Quilo You know Eu penso que Lãos não toleradas Esse nigga sabe É necruz Eu e umas bradas Eu faço isso Até amanhã Eles já me chamam Savimbe Porque na boca Tem um huragã You know me Man Isso é MFM Eu sou inflamável Já me chamam Kerosene You know me Eu sou aquele gajo Conhecido como Motherfuckin' MC Opo 3 Chega 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 Oh Epá Showtime